Quarta-feira da Família Está escrito Aquele que não cuida dos seus parentes Especialmente dos da sua própria família Negou a fé E é pior do que os que não creem Você que sofre com problemas na família Seu casamento vai indo de mal a pior O pesadelo dos vícios tem tirado completamente a paz da sua vida Participe de uma grande reunião de milagres para a sua família Homens de Deus da equipe local estarão clamando a Deus Por você e sua família Quarta-feira às sete da noite Assembleia de Deus Internacional Ministério Cristo é a Transformação Rua Débora Souza Costa, 205, bairro Caioaba, Nova Iguaçu A minha família é a bênção do Senhor Me ensina a tratar Minha família com amor Edifica a minha casa Para o Teu louvor A minha família é o presente do Senhor A minha família é o presente do Senhor